Bom, galera, antes de iniciar esse vídeo, eu tô aqui no meu CS pra mostrar algumas coisas pra vocês antes, beleza? Primeiramente, a é agradecer pelo grande feedback que vocês vêm dando aqui no canal, então só agradece. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva, beleza, rapaziada? E novamente, mano, o canal voltou pra DNXS Go porque, cara, é real, véi. Eu costumei, eu construí uma comunidade DN, né, e depois eu tirar assim fica meio complicado, tá, guys? E eu acho que depois, pensando com mais calma, eu acredito que tá um nome interessante, tá um nome da hora, tá? E eu acabei deixando. Bom, galera, pra resumir, eu vou jogar com uma mira aqui, galera, muito zica mesmo. Então, mano, acompanha esse vídeo até o final porque vai valer super a pena, beleza? Bom, galera, pra quem não sabe, tá acontecendo sorteio quase todos os vídeos aqui do canal, mano. Então, se você não quiser perder, mano, ó, nesse vídeo de hoje... Bom, rapaziada, no vídeo de hoje, se caso esse vídeo bater 100 likes em 24 horas, que é a meta, beleza, rapaziada? Bom, galera, se caso esse vídeo bater 100 likes em 24 horas, eu vou tá fazendo um sorteio épico pra vocês do agente Dragomir, beleza? Como que faz pra participar? Basicamente, galera, você vem aqui, deixa o like nesse vídeo no início do vídeo, beleza? Assiste esse vídeo até o final, vê alguma coisa interessante que achou no meio da partida, comenta e coloca o seu número de 1 a 100, beleza, guys? Depois de bater essa meta, eu vou tá mandando o sorteio pra vocês e quem ganhar é só mandar a trade link que vai receber esse agente muito zica, beleza? Então, acompanha esse vídeo até o final que é muito importante e vamos lá que tá bem zica. Mano, não vai começar esse vídeo aqui no segundo round, véi, porque eu esqueci de colocar pra gravar. Boa! Linda, moleque! Mano, nós começ... Nossa, mano, jogou muito. Que isso, mano, começamos o round assim. Ô, caralho, viu, mano? Nossa, mano, que vacio, tudo preto aqui, ó, tá no escuro. No segundo round ganhando, mano, não foi... Já tava bom, disse que a mudança era pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Nada deu bom, véi. Por isso tem que puxar B agora. Vou pegar, mano, vou continuar, vou tentar jogar com essa MP9, véi. Vou continuar com essa MP9. Vamos tentar trabalhar esse jogo? Caiu o rato, tá? Caiu o rato, 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 rapaziada. Vamos ok, Renato? Vai ter L. Marca rápido, marca L, marca L. Volta, volta lá, gente. Peguei um. Boa. Mais um, liga. Peguei. Nossa, velho. Dei trade. Boa. Peguei. Nossa, mano, forget, padrinho, sério. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu comp... Rapaziada, já aproveita pra deixar o likezão, se inscreva no canal, se caso você não tá inscrito. Participa dos sorteios diários que tá acontecendo aqui no canal. Já mandei pra vocês. E, rapaziada, comenta aí o que vocês acham dessa skin aqui nova que eu peguei, véi. É uma port de elite, só que start track com 4 adesivão da nave, mano. Eu acho que ficou interessante, galera. Dá uma nota de 0 a 10 aí pra ela aí. Vamos lá, mano. Peguei um caindo e o outro caiu, acho. Espreia que tá forte. Peguei mais um. Nossa. Que isso, primo. Tá muito forte, véi. Tá muito forte, Estrela. Cabecinha. Nossa senhora, mano. Tá muito forte, véi. Nossa, eu queria ter pegado esse cara, hein. Aí ia ficar bonito, hein. Se eu pegasse aquele cara, ia ficar bonito demais, véi. Você tá doido, forget, mano. Vamos lá, vamos buscar. Será que nós pegamos os 4K aí? Ou a gente tá só de zoeiro. Gostei muito da mira, rapaziada. É aquela coisa, véi. Nossa, o cara veio no meu esmoço, cara. De costa ainda. F*** o tap com ela, né, véi. Que é a mira de um tap. Ela fecha no tap. Ela abre no tap. Ela é forte. Me f***i, me f***i. E tinha um caverna. Ah, não dá, mano. Tem um na liga aí, tem um na liga aí. Tá. Smocou caverna, smocou caverna. Peguei. Tem um caverna, acho que tem um caverna. Acho que tem um caverna. Pô, o tiro inteiro vai pro ar e não consegue ver que o cara ficou na caverna. Calma, cara. Pior que não acertei um tiro no cara, véi. Cara, o mal ficou aqui, véi. Como assim, véi? Como que eu não acertei... Vem, vem, vem. Liga, liga, liga. Como que... Mano. Acertei. Embora. Velho. Como que eu não acertei um tiro no cara? Tô lá também. É isso aí, rapaziada. Bora tentar aí, mano. Profitar aí. Essa mirinha aqui não vai pegar pelo menos na cabecinha. Será que não? Ou será que não? Ou será que não? Não é possível, véi. Que tu não joga essa. Liga. Liga, liga. Tô falando, véi. Tem um menos 60, mano. Cê é louco. Foi a gasp, Samira. É forte, hein? Tava com o palá. Cê acha que eles vão virar? Joga os três juntos, mano. Joga os três juntos. Tem muitos atos. Peguei. Queimou minha bola com a tola e tudo, véi. Tô com o fogo. Peguei minha 4x4 na caixa de fogo. Palácio aí, mano, né? Palácio. Quero só... Ajuda, ajuda. Só um... Mano, eu tô gostando muito de jogar, véi. As balas estão encaixando muito certinho com essa mira, véi. Pode pegar uma dele, mano. Tá muito daorinha, véi. Pelo amor de Deus, véi. Boa. Isso aí, time. Pra cima. Joga eles pra cima, mano. Eu dropei pro respaldo verde, véi. Porra. Aí eu achei meio galotônico. Aí é foda. Ô, caralho. Aí é foda demais, véi. Caralho. Cuidado com esse meio aí, mano. Tem... Mandecoi e palácio. Tem caverna, smokada. Tengou uma. Tem palácio. Palácio comendo. Boa. Bomba, tá? Liga, liga. Mais um, né, não? Será que é palácio? É palácio hoje? Não sei, véi. Vou humilhar ele, véi. Pronto. É isso, mano. Tem que ter confiança, véi. Tem que ter confiança, padrinho. Forget. Estourado. Smoke aí. Cadê a cadeira? Cadê a cadeira, acho, não é? Cadê a cadeira não, velho. Cadê a cadeira? Cadê a cadeira? Eles já escolheram... Tinha skin, né? Foi onde? B? B, B, B. Peguei um. Boa. Tá, beijo, tá, beijo. Great. Boa. Tem smoke, alguém? Calma. Boa. Nice, time. É isso aí. Forget. Estourado. Mano, gostei. Eu tô gostando muito dessa mira, rapaziada. Sem braba, véi. Ela é muito forte. Eu não... Pra quem me conhece, sabe que eu não curto jogar com mira pequena. Não curto jogar com mira pequena, mas é uma mira muito forte, rapaziada. Isso aí, velho. Caramba, amarelo. Ricaço, velho. Deu nada, mano. Olha isso, mano. Você já matei lá? Você acredita que eu peguei de graça? Caramba. Lembra a palma aí. Mano, meu inventário valeu 50 reais. Em um mês valeu quase 3,500. Aí você fala, você pagou, né? Não, de graça. CSGO Polygon lá, você utiliza o cupom DNX, CSGO, você vai ganhar moeda, você vai apostar. E aí, se eu tiver uma pequena chance de ganhar uma skin. E é um empyra, né? Eu vou apetar ele pra você. Você tem um HE, mano. Então, se você quiser tacar nele. Bate. Vixe, mano. 5,8, 5. Boa. Valeu, rapaziada. Isso aí, rapaziada. Deixa eu ver. Se a gente upar global, vai ficar melhor ainda, velho. Ah, não upa, velho. O global não chega, velho. O global é amaldiçoado, velho. É o seguinte, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Basicamente, a mira é isso aqui, mano. CL Crosswise 5, beleza? Style 5. Crosswise Size. Eu vou deixar tudo na descrição pra vocês. É 2.5, tá ok? Se inscreva no canal, se não for se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho